Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago o jogo grátis, vocês gostam pra caramba. Dessa vez aqui é um jogo da hora para o Xbox One de graça que a Microsoft está disponibilizando. Antes de eu começar falando que jogo que é e tal, já vai clicando aqui embaixo no gostei que é muito importante pro canal. Então clique no gostei e se você é novo já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo que segue todos os dias. Ativando o sino para receberem as notificações, beleza? O jogo é o Crackdown original, o do Xbox 360. Ele está sendo relançado numa versão otimizada inclusive para o Xbox One e pro Xbox One X. Então ou seja, é um jogo que é de 2007. O Crackdown, o primeiro é de 2007 do Xbox 360. Está sendo relançado para o Xbox One, inclusive para o X. E de graça. Ou seja, está sendo melhorado e ainda de graça, velho. Pra vocês verem o que a Microsoft não faz, mano. O jogo é bastante da hora. Nunca joguei, já ouvi falar e tal. Mas eu vi um gameplay que o jogo é muito da hora, cara. Eu até então, eu vou baixar também, eu acho. Quer dizer, vou baixar não. Estou esquecendo que eu tenho Xbox 360 só. E não Xbox One. Falei merda. Enfim, galera. Então quem tem Xbox One, mano. Baixe esse jogo, Crackdown. Vou deixar o link direto aqui na descrição para vocês pegarem, adicionar a sua biblioteca, baixar. O jogo é pequeno. Ele é 6.11GB. Então é 6GB e pouquinho, cara. É pequenininho, né? Ele é um jogo em terceira pessoa, de tiro, com ação. Muito da hora. Tenho certeza que vocês vão gostar para quem gosta do estilo de jogo assim, tá certo? Então é isso. A informação do vídeo era essa. Era um vídeo rápido. Espero que vocês tenham gostado. E me seguem no Twitter e no Instagram até embaixo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui. Tamo junto.